Voltamos a conversar com o Iago Almeida porque teve uma operação da Polícia Civil em Itajubá para investigação que veio até da capital, hein, Iago? Isso, a Operação Escola Segura que a Polícia Civil está aí desencadeando em todo o território de Minas Gerais e também ajudando a Polícia Militar nesse combate aí, fazendo a segurança das escolas aqui na nossa região. E durante esta operação, a Polícia Civil apreendeu dois menores de 16 e 17 anos lá na cidade de Itajubá com vários materiais suspeitos. Foram cumpridos, na verdade, sete mandados de busca lá na cidade que acabou, então, resultando na apreensão destes materiais e dos dois menores. A polícia conseguiu prender vários materiais ligados a crimes de ódio, apologia ao nazismo e violência extrema, como eles mesmos disseram em nota. Foram apreendidos computador, anotações, máscara, simulacro de arma e uma espingarda de fabricação caseira. Após a autoridade policial representar pela internação desses menores apreendidos, um de 16 e um de 17 anos, eles foram encaminhados para Belo Horizonte, onde já estão à disposição da Justiça. As investigações vão continuar. De acordo com a Polícia Civil, nenhuma ameaça que fizesse menção a ataques ou massacres nas escolas foi identificada. Mas encontros, reuniões e mais algumas ações estão sendo tomadas pela polícia, junto com pais, orientadores, educadores das escolas e também os alunos, para que este tipo de ameaça, este tipo de crime, não volte a acontecer, principalmente na cidade de Itajubá. Magos. Exatamente. É um trabalho preventivo feito pela Polícia Civil, de impedir que esses comentários, essa ação dos menores e de outras pessoas possam desencadear algo mais grave. Mas enfatizando, como já disse o Iago e como disse a polícia na nota, não se trata de ameaças a uma escola de Itajubá ou de outra qualquer no estado de Minas Gerais. É algo que a polícia estava investigando, chegou nesses menores que estavam com esse tipo de conteúdo aí nos computadores, de ameaça, de crimes de ódio, mas não em relação às escolas, mas já agiu preventivamente, já fez a apreensão desses menores. Mas... 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 Obrigado.